Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, eu estou bem, para quem não me conhece eu sou a Cintia, eu vivo na Polônia e hoje eu vou explicar como chegar em Auschwitz. Então vamos diretamente para a tela do computador e vocês vão ver todos os passos de como reservar para ir sozinho ou para ir em grupo ou para você reservar o transporte de ida e volta saindo de Krakow. Ok, vamos lá, para você que quiser ir individualmente lá em Auschwitz, você primeiro tem que reservar o bilhete, porque a entrada é grátis, mas você precisa de um bilhetinho para poder entrar principalmente no Auschwitz 1, porque você passa que nem no aeroporto, você passa numa cena aí de coisa para ver se você não tem nenhum metal, não tem nada que prejudique os outros quando você entrar. Não se pode levar mala grande, então prestem atenção nesse sentido, não se leva mala grande porque senão vai ficar fora, tem que levar uma pastinha assim, de preferência uma mochila pequena. Então, para você coiso, vamos lá, coiso, google, google, vamos ver, visite Auschwitz, será que vai abrir? Não, acho que tem que ser mesmo na barra de pesquisa, visite.auschwitz.org, é aqui onde você tem que vir para reservar o bilhete, vai te abrir essa página, claro, vai estar em polaco, mas quem tem o computador que traduz, então acho que consegue traduzir, só não sei se essa página em específico vai traduzir, então é melhor seguir aqui. E aqui pergunta, aqui diz que é visita individual ou visita em grupo. A visita individual você pode fazer também em grupo, só que com um educador, ou seja, uma espécie de guia que vai te explicar tudo o que está dentro do campo de concentração e tudo, ou você pode fazer sem o educador, o sem educador é esse aqui que você entra grátis, tá vendo? Mas também acho que não é necessário um educador, porque você já vai ter todas as placas aí explicarem tudo o que aconteceu em cada determinado local, então não vai ser preciso um educador, mas se você quiser pagar, pode pagar, vão te dar uns fones onde o educador vai indo explicando, enquanto ele anda, ele explica, vocês escutam nos fones. E aqui também diz que, tipo, para quem vai de carro pessoal, tem um novo endereço de parque onde você deve parquear, e a entrada do museu também, essa aqui é a rua onde vocês devem parquear. Grupo organizado, sim, você deve reservar, antes de ir para lá, deve reservar para você receber essa carta vistempo. A carta vistempo é basicamente uma carta de entrada, e você deve mostrar também o seu documento pessoal, porque vão ter que comparar o nome que está no teu documento e o nome que está na carta pessoal, ou seja, na carta de reserva. Aqui diz que no museu eles não recomendam uma criança abaixo dos 14 anos de vida, porque é, vocês já sabem, uma coisa muito triste, muito pesada, principalmente para aqueles que vão com os educadores, eles explicam detalhadamente tudo o que aconteceu. Então, crianças abaixo de 14 anos não é recomendável, por causa dos traumas. Para quem vai fazer uma espécie de coisa individual, infelizmente não vai poder mudar a data, não vai poder mudar a data da reserva. E também, se anular, não vai ter o valor de volta, aqueles que vão pagar com coisas, está vendo? Com o educador. Então, não vão ter o valor de volta. Se você marcou com o educador, infelizmente vai ter que ir, porque não vai ter mudança e nem vão te dar o valor de volta. Mas, para aquele que não quer educador, mas quer ir individual, quer ir individualmente. Individual não estou a me referir, que você vai sozinho, pode dizer com um amigo, com dois amigos, três amigos. Você tem que clicar aqui, neste. Mas, se você quiser Grupov, Grupov é em grupo, você pode clicar aqui. Mas, para quem vai sozinho, de forma independente, clica nesse. Dá-lhe, escolhe as datas, mas essas datas estão muito próximas, vamos ver no próximo mês. Próximo mês, Paz de Erni, que é outubro. Então, vamos escolher, por exemplo, dia 3 de outubro, que é terça-feira. Escolhemos dia 3. Aqui é para visitas guiadas com educadores. Tipo, você escolhe a língua que você quer que o educador fale. Nós temos aqui polaco, tem francês, mas para quem fala português, é aconselhável esse em espanhol. Que só tem já dois lugares, é aconselhável esse em espanhol, porque é mais próximo, então, você vai conseguir perceber tudo. Mas, para aqueles que estão pobres, que querem visitar o local, mas não tem como pagar ou não querem pagar, podem ler as placas dentro do campo de concentração, tem as placas. Mas, quem não viu ainda o vídeo passado, vê aí, eu vou colocar nos cards. Vê o vídeo passado, onde eu coloquei, eu li todas as placas, porque eu e a Leila, basicamente, fomos de forma individual, entre aspas. Depois eu explico bem de como você chegar. Primeiro, antes de você ir para lá, tem que reservar o bilhete. Então, é isso que eu estou a explicar agora. Primeiro, reservas o bilhete. Vamos ver. Para visita individual e grátis, infelizmente, tem 16 horas e 15 minutos. 16 horas e 15 minutos, vamos aqui. Essa aqui é para entrar no primeiro. No primeiro, é que você vai precisar desse bilhete, porque vai ser preciso escanear para você poder entrar no recinto. Mas, no segundo, que é o Auschwitz 2, Birkenau, não vai precisar utilizar esse bilhete. Como só tem as 16 horas e já é um pouquinho tarde, podes fazer o quê? Podes chegar mais cedo, visitas primeiro aquele segundo, o Birkenau. Visitas o Birkenau e depois vais às 16 horas e 15, entras no primeiro, que é aí onde você vai mostrar aquele papelinho aí. Que é a carta Vistempe. Vamos, dale. E você vê aqui, olha lá. Visita sem, visita grátis, sem o educador. E você escolhe aqui, sem educador. Por exemplo, vai você e tua amiga. Duas pessoas. Ele diz que você pode reservar até seis bilhetes. Isso quer dizer que se você vai sozinha, então... Ou se você vai com mais cinco amigos, podes colocar que seja. Mas se vocês são mais do que cinco amigos, então outra pessoa deve fazer esse mesmo processo. E coloque em três, uma, quatro, alguma coisa assim. E vamos meter, não sou um robô. E ele me diz para clicar em carros pessoais. Esse é um carro pessoal. Esse é um carro pessoal. Este também é um carro pessoal. Já não tem mais carro pessoal, certo? Verificácia. Está correto. E você vai, dale. Dale quer dizer, seguinte, next. E aqui, você tem que colocar o quê? O nome das pessoas. Então, vamos meter Cíntia. Ortiz. E o segundo, vamos meter o quê? Leila. Não vou colocar o sobrenome dela, então fica também Ortiz. E a soma, zero votos. Dois bilhetes. E a... Você dá continuar. Mas, lembrando, você tem que colocar aqui os vossos nomes de verdadeiro. Porque vão comparar com os vossos documentos. Aqui está dar erro porque não escolheu o país. O nosso país é Angola. Escolhi aqui Angola. Está aqui os nossos nomes. E você dá continuar. Ok. Aqui está a dizer que os dados das pessoas que vão participar. Ou seja, essas duas pessoas são obrigatórias. Está aqui que já escrevi, mas, tipo, não está aceitando esse meu nome. Ah, então fica esse nome que você está a coisa. Você que manda no nome dos outros. Está bom. Vamos ver se vai dar. Foi. Acho que não estava a dar porque nós duas colocamos o mesmo sobrenome. Mas, eu não posso ficar com a minha irmã. Desgraça. E aqui você coloca o e-mail. Aqui coloca a senha. Mas, isso é para quem já fez uma conta. Para quem não tem uma conta. Porque aqui está a falar para você se... Logovai... Logovai o quê? Para você... Qual é? Logovai o quê, meu Deus? Ai, ué, Jesus. Logovania. Para você fazer o login. Acho. É isso. Para você fazer o login. E aí, então, você como não tem nenhuma conta e também só vai visitar o Auschwitz agora, uma vez. Não precisa fazer uma conta. Então, pode fazer o quê? Comprar sem criar uma conta. Mas, se você quiser criar uma conta só para falar. Ai, criou uma conta para ir em Auschwitz. Pode criar aqui. Pode se registrar. Clicas aqui. Vai te mandar meter o e-mail e arraço. O arraço é senha. E aí, como podemos comprar embora sem coisa ou reservar até? Porque não estava a pagar nada, então, não é comprar. E aí, você pode colocar aqui. Comprar sem ter uma conta. E aí. E aqui vai te pedir o teu e-mail. Vai pedir o teu primeiro nome. Teu último nome. O telefone. O idioma. Clicas aqui que aceitas. Nós nunca lemos. Mas, é isso. É basicamente para você ler o regulamento do funcionamento do coisa. Do Auschwitz. Do campo de concentração. Mas, uma coisa. Para as pessoas que gostam de gravar, lá não é permitido gravar com drones. Então, não leva drones. Não grava com drones. Pode gravar com o telefone. É permitido gravar com o telefone. Só que, dentro das casinhas, você não pode ligar o flash. Mas, pode gravar à vontade sem ligar o flash. E aí. Você, depois de preencher aqui, clica as aceitas. E dá as dali. E, automaticamente, no teu e-mail vai cair dois bilhetes. Que é, basicamente, para você entrar no Auschwitz 1. Como nós reservamos um coisa às 16. Então, vai primeiro no Auschwitz 2, que é o Berkinau. E, depois, vai no Auschwitz 1. Agora, vamos. Como você chega lá no Auschwitz. Você já tem a reserva. E, está tudo bonito. Tudo gostoso. Agora, como você chega lá. Você pode, já que você vai individual. Você pode. Vamos lá. Google. Pode, simplesmente. E, em alguns autocarros que nós temos aqui. Vamos ver. Tem o Laikonik Bus. Laikonik Bus. Esse é em Cracovia. E, já tem mesmo aqui. Já te dá uma opção. Quando você coloca a Laikonik Bus. Já te dá a opção de Cracovia para Auschwitz. Auschwitz é, basicamente, a cidade onde está o Auschwitz. Então, tu clicas aqui. De Cracovia. Para Auschwitz. Para quem sai de Cracovia. Mas, é mais fácil sair mesmo de Cracovia. E, daqui até lá, são, basicamente, uma hora e quinze, uma hora e trinta. Depende muito. E, aqui, você pode comprar online. Você vê as datas que tem, as horas que tem. E, você vê o local de onde vai sair o autocarro. Eu aconselho a vocês a escolherem esse aqui. Tipo, esse aqui é, basicamente, o... Ai, ai, ai. Como é que se chama isso? A estação. Nessa estação, sai autocarro para outras cidades. Para outros países. Sai trem. É trem? Ou é comboio. Alguma coisa assim. Ou trem ou comboio. Sai, também, para outras cidades. Para outros países. Então, essa aqui é muito mais fácil. Mas, pode ser que esteja muito distante do teu hotel. Ou da localização em que você se encontra. Podes, também, tipo, comprar nessas localizações. Plácio em Validouf, também é fácil de encontrar aqui em Cracovia. Tchernoveísca, também, é próximo de... É fácil de encontrar aqui em Cracovia. É, basicamente, ao lado da Universidade de Aguerra. Minha estética estudante que é Aguerra é, basicamente, o campus do Aguerra. Ou seja, os acadêmicos. Acadêmicos é o quê? Os dormitórios. Os dormitórios do Aguerra. Então, você vê o dia que você reservou o bilhete para ir. Você vê a hora que ele sai. Essas são as horas que eles saem. Se você vai, por exemplo, aqui, no coiso... Ai! Oh, Jesus! Isso é em DQ em português? Oh, Jesus! Hum... Na estação. É isso, essa palavra. Na estação. Tem esse mambo aqui. Significa o lugar onde o autocarro vai parar. Porque lá na estação tem esses nomes. Tem D10, D9, D8. É, basicamente, o lugar onde o autocarro vai estar estacionado para que as pessoas subam. Você pode comprar online. Aqui você vê. Vê a hora que o autocarro sai. Você pode comprar online. Ou você pode ir direitamente lá na estação. Lá na estação. Tem um local onde se compra. Eu vou colocar aqui o local onde se compra. Você vai até lá. E para você não errar o nome da cidade de preferência, você escrever mesmo num papelzinho a cidade onde você quer ir. Os Fienti. Você escreve. E a senhora vai te dar o bilhete. E também tem a outra opção de você chegar até o autocarro. Geralmente são autocarros pequeninos. E na frente do autocarro já tem o nome da cidade onde ele vai. Então é só você ir no motorista e comprar o bilhete. Mas essa terceira opção não é muito aconselhável. Por quê? Porque quando você comprar o bilhete lá, pode ser que já não tenha espaço naquele horário que você quer. Então, vai ter que esperar o próximo. Então, de preferência você comprar sim. Mas, eu e a Leila, quando fomos, preferimos comprar já o bilhete de ir de volta de Cracóvia. Por quê? Porque é mais fácil assim você já ter um transporte. Agora, tem vezes que você, no momento de sair de Auschwitz, depois de fazer toda a visita, no momento de sair, já não tenha mais um autocarro disponível para te levar até o teu hotel, ou para te levar até a estação de Cracóvia, vai ficar complicado você voltar. Então, para quem não conhece Cracóvia, para quem é visitante, eu aconselho a fazer o quê? Eu aconselho, depois de você reservar o bilhete, você vem na página Auschwitz. Aqui está. É assim que tem que fazer. Vai aparecer Auschwitz. E vai aparecer, olha aqui, de Cracóvia, Auschwitz Berkinau, guia Puff. Ok. Aqui está por pessoa 56. Eu e a Leila compramos esse 56. Por quê? Porque é um bilhete que basicamente já está incluído. Tipo, a pessoa já faz a cena da reserva do local para ti. Já fazem todo aquele processo que nós fizemos primeiro para alugar o local. Mas, o mais importante é o quê? O mais importante é que você tem o transporte de ida e volta. Então, você sai da estação de Cracóvia, vai até lá, eles te deixam na porta do primeiro Auschwitz. E depois, na hora de voltar, você também tem que estar lá na porta do primeiro Auschwitz. Eu e a Leila compramos o coiso de 56. Olha lá. Saindo de Cracóvia, Auschwitz Berkinau, com transporte. Está vendo? Compramos esse com transporte. Ou seja, é de ida e volta. Tu clicas. Tu clicas. Escolhes. E a. Tu clicas. Escolhes a hora que você quer. E tal. Aqui embaixo. Tu baixas. Escolhes a hora que você quer. A data que você quer. Por exemplo, eu quero amanhã. Escolho aqui a data amanhã. E depois não precisa fazer aquele primeiro processo de reservar o lugar para você ir em Auschwitz. Se você comprar aqui o bilhete, eles já fazem isso por ti. Você só tem que ir até a estação. Você só tem que ir até a estação de Cracóvia. pegar o autocarro ou além de estar no código de estação, eles também já te mandam o mesmo endereço onde você tem que ir. É só você colocar no mapa onde é que vai estar o autocarro. Eles te mandam por e-mail. Então, você coloca no mapa e vai até o local. Então, sobres no autocarro, te deixam na porta de Auschwitz. Eles ficam lá, espera mesmo, até terminar a trip e até terminar a viagem e tal. E eles te falam a hora que você tem que estar lá de volta no autocarro para te levar novamente no endereço onde te tirou, ou seja, em Cracóvia. Então, nós fizemos isso. Isso aqui é bem mais fácil do que você ir de autocarro ou você ir se procurar autocarro lá na estação. Essa aqui, para mim, é a forma mais fácil. Mas se você não quer pagar os R$56,00, quer ir por conta própria mesmo, então deixa eu te fazer o primeiro processo que eu fiz de reservar o lugar lá em Auschwitz. Segundo, tens que procurar o autocarro que vai te levar de Cracóvia até Auschwitz. Se depois que vai te tirar de Auschwitz até Cracóvia novamente. Então, para quem não conhece a cidade, eu aconselho a fazer este aqui. A reservar este aqui de R$56,00. Tem dias que fica um pouquinho mais barato, então, às vezes vocês vão dar sorte, vai estar mais barato. Esses R$56,00 é quantos euros? Deixa eu ver. São R$12,85. Então, é isso. Para vocês irem e voltarem de Auschwitz. Com transporte, já te reservam, já fazem tudo. Para quem não conhece e não quer ficar estressado na hora de voltar ou ir para lá, aconselho a fazer este processo aqui. Dobra, já está e tudo. E é isso. Para você chegar em Auschwitz. Primeiro, vamos resumir. Se vai por conta própria e não quer pagar nada, primeiro, você faz a reserva do bilhete. Do bilhete de uma carta de tempo. Este processo que nós fizemos. Depois, você vai até a estação para comprar um bilhete ou você entra nesse coisa e vê os horários que esse autocarro sai. Já vem mesmo aqui o coisa que você deve ir ou deve comprar. Você tem que comprar já de Cracovia para Auschwitz e de Auschwitz para Cracovia. E mais uma coisa, este autocarro aqui não vai te deixar basicamente em Auschwitz, dentro de Auschwitz. Vai te deixar em uma paragem em que você depois vai ter que andar pelo menos um quilômetro. Esta também é uma desvantagem de ir assim. Pelo menos um quilômetro você vai ter que andar até chegar no museu de Auschwitz. E depois, na hora de voltar, deve andar de novo um quilômetro para pegar o transporte de Auschwitz para Cracovia. Esta aqui, Laikonik Bus. E depois o quê? Se você chegar lá em Auschwitz, no Auschwitz 1, já tem um autocarro pequeno assim, amarelo. Não tão pequeno, amarelo. Que sai de Auschwitz 1 e leva as pessoas no Auschwitz 2. Então, tem sempre aqueles autocarros e não vai precisar pagar. Sai de 1 para o 2. Depois você verifica, olha tudo lá em Auschwitz 2, Birkenau. E depois sai de lá de novo naquele autocarro amarelo. Te leva de novo em Auschwitz 1. E também vai ser grátis. Mas para você não ter esse estresse de reservar o bilhete, de reservar o coiso do autocarro. Faça este aqui que eu expliquei. Vai nesse mambo e você reserva isso. São 12 euros e 85 centavos. É mais fácil fazer isso. Porque você já tem garantido o transporte de Krakowia para Auschwitz e de Auschwitz para Krakowia. Isso aqui te deixa mesmo em Auschwitz 1. Não te deixa em nenhuma das paragens da cidade de Auschwitz. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido como fazer. Mais uma vez eu recomendo fazer o mesmo processo que eu e a Leila fizemos. Mas se você não quiser e não quiser pagar nada, quer dizer, pagar nada entre aspas, né? Porque você vai ter que pagar o transporte de ida e de volta de Krakowia para Auschwitz. Então é um pouquinho complicado para quem não vive aqui. E é isso. Fiquem bem. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.